Esse engenheiro clínico do Mato Grosso do Sul enviou um equipamento de ultrassom para manutenção na empresa que fica em Goiânia. Nunca mais recebeu o aparelho de volta. Eu paguei adiantado para ele quase 10 mil reais do reparo e ele desapareceu. Para não deixar o hospital, o cliente dele no prejuízo teve que arcar com quase 100 mil reais para a compra de um novo aparelho. Ele ainda conseguiu alertar uma possível vítima do Rio de Janeiro. Esse golpista me enviou um número sem querer de uma pessoa que também ia cair no golpe. E aí, como eu já sabia, já estava desconfiado de que era um golpe, eu entrei em contato com essa pessoa. Os criminosos agiam pela internet oferecendo serviços de manutenção em equipamentos médicos, informática, de estética e para tratamentos veterinários. Na maioria das vezes, com preço muito abaixo do de mercado. Depois que eles recebiam o que a vítima pagava, que era um valor de grande vulto, eles não devolviam esses aparelhos. O grupo criminoso fez vítimas em 19 estados. Até agora, três pessoas foram presas. Duas aqui em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia. Esse advogado defende duas vítimas de Sergipe. Uma das pessoas que ficaram no prejuízo é um veterinário que perdeu quase 100 mil reais. Deu 15 dias de prazo para a conclusão do serviço e nunca aconteceu. Esse outro médico do Piauí espera por respostas há mais de um ano. Foram feitos alguns contatos, infelizmente não tive êxito. E quando fui atrás de saber o que estava realmente acontecendo, diversas centenas de vítimas ao redor do Brasil já estavam também com esse problema. A empresa Informédica do Brasil tem três sedes em Goiânia, nos setores Oeste, Bueno e Jardim América. Nossa equipe esteve nos três locais e em nenhum deles encontramos funcionários. A investigação mostrou que para despistar, o grupo criava novas empresas todo mês. Assim, os clientes não conseguiam localizar a empresa antiga, onde os aparelhos eram deixados para manutenção. Esse veterinário de Catalão até conseguiu pegar o aparelho de volta, mas perdeu quase 10 mil reais. O meu aparelho não foi arrumado, eu consegui buscá-lo, né? Diante de muita pressão, né? Da gente ir em cima e cobrando todo dia, mas esse dinheiro que foi enviado, infelizmente, a gente nunca mais viu.